Essa música é o meu mais recente lançamento e se chama Tu Não Mereciva Como vocês podem pensar, eu gosto de falar de terno de minhas músicas, né? Essa é sobre uma relação onde você acaba se doando muito mais do que a outra pessoa, sabe? E ela não tem o meio pra oferecer Acho que você não entendeu qual é o plano Permorei, mas percebi que fui em dano O meu, seu, discurso que me ama já deu, deu Tô caindo fora, leva essas flores, leva junto as flores Não terei falsos amores, claro que me arrepende Eu senti, eu nem vi, mas eu sempre tava ali e agora o plano é te alantar do coração Tu não merecia nem metade desse afeto E eu queria mais que o corpo de você E mesmo junto você nunca tava perto O que eu preciso tu não tem pra oferecer Eu não merecia nem metade desse afeto E eu queria mais que o dobro de você E mesmo junto você nunca tava perto E o que eu preciso tu não tem pra oferecer Tudo não é fácil tomar essa decisão E receber tão pouco de você E ter me deu noção de Eu me levando com o neta No máximo que digerda E essa nunca foi minha meta Eu quero mais que o que eu preciso tu não tem pra oferecer E mesmo junto você nunca tava perto E o que eu preciso tu não tem pra oferecer Tu não merecia nem metade desse afeto E eu queria mais que o dobro de você E mesmo junto você nunca tava perto O que eu preciso tu não tem pra oferecer E o que eu preciso tu não tem pra oferecer E o que eu preciso tu não tem pra oferecer E o que eu preciso tu não tem pra oferecer Adorei, tudo bem, vai ser melhor só Mas teve que ser assim, pensando bem no que existiu Só que pensei na gente até que demorei a terminar Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que chegar E tudo isso foi buzão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de novo não tem jeito não Só a vida pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando na vida E agora a gente não consegue dizer nada Vem dizer adeus Talvez a gente se encontre no caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Vem dizer adeus Melhor o rei de amor Melhor o final Melhor assim, assim Melhor o rei de amor Melhor o rei de amor Melhor o rei de amor Eu perdi em vão É difícil Ter que aceitar Meu coração E não deixar A gente boa Não tem jeito ou não Só a vida Pode explicar Talvez a gente Se torna a hora errada Pensando em bolsa Pensando em macacada E agora a gente não consegue Dizer nada Vem dizer adeus Ainda a gente Sempre deu o desafio Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinha E agora a gente não consegue Dizer nada Vem dizer adeus Melhor é o inicial Melhor é o final Melhor é o final Melhor assim Melhor é o final E melhor para mim Pra você também Melhor é o inicial Melhor é o final Melhor é o final Melhor assim Para mim Uma pesquisa aqui pro meu TCC Alguém conhece alguém bipolar assim Que um dia vai querer um negócio e o outro dia não quer mais Um dia diz que gosta, outro dia não gosta mais de um pouco Vocês podem ouvir assim? Essa música se chama bipolar Você manda pra essa pessoa, tá bom? Tô envolvendo, tá difícil controlar E já tô vendo onde é que isso vai dar Não recomendo, nem quero vagar O céu e o inferno aqui no mesmo lugar Acha que tá controlando a situação Coragem tem, tá faltando noção Um dia vou, um dia foda-se Tem pimenta, malagueta nesse seu perfume Te amo, te odeio, te quero bem longe Eu não quero mais nada, mas se quiser agitar Já vou me despedindo, pedindo pra você ficar Vai sair por essa falta e vou ver logo pra eu fechar E me dá um cano, se eu faço pano Toca a minha cama pela casa de fulano Se eu desengano, diz que foi engano Afirmando o cano, eu tô papo e vou aduando E você diz não só pra mim tá Querendo sim, sabe o que eu vou falar Mas por tanto que meu gelo não é quem me atar De noite não, até quem gosta enche o saco E aqui você sabe me tirar o céu A primeira é a morte, não é pra mim E só de sacanagem, mas o que eu quero Eu quero é sacanagem, então eu quero ser E eu te amo, te amo, te amo, te quero bem longe Eu não quero mais nada, mas se quiser agitar Já vou te ouvir, pedindo pra você ficar Vai sair por essa falta e vou logo pra eu fechar Vem e vai, oi vai Vem e vai, oi vai E me dá um cano, se eu faço pano Toca a minha cama pela casa de fulano Se eu desengano, diz que foi engano A primeira é a morte, eu vou falar um cano E eu te amo, eu vou falar um cano A primeira é a morte que vai ser Já sabe, já manda a indireta pra pessoa Essa música foi a primeira música que eu tive a oportunidade de ter uma participação E a participação foi logo quem é negra, né? Essa música se chama Que Joga Ela fala muito sobre a gente não desistir dos nossos sonhos, de correr atrás sempre Independente do que aconteça Vai, vai, vai Quando eu dar pra uma e vai atrás de tudo que eu sonho Sem fazer pra você, desculpa-se em nenhum caos Na verdade de mulher que dita própria mora Não tem noção do ponto, você recorda Já sabe, já manda a indireta pra você Se o meu mundo desceu A sua história que eu escrevi é você Então acaba logo tudo que doeu Se fechar as portas pra pilar janela Faça seu caminho, a sua caçanela Se você chegou até aqui Espira o mundo E se joga Se joga O mundo desceu O mundo desceu Se joga Se joga O mundo desceu O mundo desceu Já sabe, já manda a indireta pra você Já sabe, já manda a indireta pra você Se eu te encontrar O seu mundo desceu Se joga Se joga Se joga O mundo desceu Se joga O mundo desceu Se joga Se joga Se joga Se joga Se joga O mundo desceu Se joga Obrigada, meus amores!